Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados Do alto dessa casa, dessa tribuna, da cadeira da presidência da Câmara dos Deputados Dr. Ulisses Guimarães, ao entregar a Constituinte Cidadã em 5 de outubro de 88, exalou a frase em que ele dizia A grande quimera dos homens é a perfeição que eles não as têm Infelizmente, nós não vamos nunca conseguirmos votarmos uma reforma política que seja a da perfeição que seja uma reforma política apurada no laboratório da academia porque a prática da política se dá no chão da praça pública e é no chão da praça pública num país tão grandioso na sua área territorial tão diversificado na sua cultura, tão desequilibrado no seu desenvolvimento que nós encontramos as contradições do dia a dia porque são realidades diferentes principalmente no que diz respeito à responsabilidade do voto proporcional que é o voto que elege vereadores, deputados estaduais e deputados federais as realidades são distintas o eleitor do sul, do norte, do nordeste e do centro-oeste age de maneiras diversificadas e a única unidade que nós encontramos para poder garantir uma representatividade que seja equivalente que dê o mesmo peso e a mesma importância e a mesma relatividade entre o eleitor e o eleito é exatamente no sistema majoritário porque é no sistema majoritário que todos se nivelam nós não podemos preceder com base em votos ilícitas porque ninguém tem uma formação partidária como os países principalmente do ocidente europeu porque lá a realidade da formação política é totalmente diferente da nossa querer comparar o quadro político brasileiro com o quadro político alemão ou inglês é comparar uma história de 202 mil anos com menos de 100 anos de regime republicano e menos de 60 anos de democracia vivida na sua plenitude no nosso país as nossas instituições ainda são fragilizadas e elas se fortalecerão sim não no sistema proporcional de votação da referência partidária ou das coligações partidárias elas se fortalecerão sim na medida em que nós precisamos ter representantes mais consolidados na opinião pública com chapas mais representativas do ponto de vista maioritário e o enxugamento dessa pulverização partidária e de candidaturas que muitas vezes se amultuam no sentido no sentido não único de dar fortaleza ou de engrandecer uma candidatura mas no sentido único de criar um amontoado de pequenas representatividades que no somatório talvez possam ocupar um espaço em detrimento exatamente daquela situação daquele eleito que teria muito mais volta e aqui não chegou por uma anormalidade do sistema de representação que nós temos hoje é exatamente para mudar é exatamente para dar um novo conceito é exatamente para que a população possa se seguir membro participante e protagonista da ação política que nós precisamos votar e nesse momento pelo princípio da representatividade pelo princípio do voto do seu valor da sua importância nós não temos nenhuma outra alternativa melhor do que o voto de Chitão porque traz para a casa do povo exatamente aqueles que foram escolhidos pela maioria do povo o poder é a mana do povo e em seu nome será exercido e não que sejam menos importantes um segundo encaminhamento no meu estado de São Paulo